Eu quero ficar bem de tudo, eu não sei que só é estímulo Se eu vou voltar a minha cabeça, não se esquece Se acorda o ar, deixe o jantar e chate, chate Pra ver a parte do meu corpo, minha dorada é excelente Se eu vou voltar a minha cabeça, não se esquece Se eu vou voltar a minha cabeça, não se esquece Se eu vou voltar a minha cabeça, não se esquece E quando ter a sexta vez acometado faz O ser do espinal de anjos do inferno ao peão São eles cada vez da destruição Acabam desde a mágica com o coração E por esse dia de hoje o papel é a última com a minha cor Agradecer a desforça e serão Dos menores da chuva e do violência Que o nosso sonho a Jesus Cristo é a liberação Agradecer a desforça e serão Dos menores da chuva e do violência Que o nosso sonho a Jesus Cristo é a liberação E a força do amor que o nosso sonho a Jesus Cristo é a liberação Agradecer a desfile e a liberação Agradecer a desfile e a liberação Agradecer a desfile e a liberação Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou me dar, aqui não vou me dar Eu quero falar daqui não vou me dar Eu quero falar daqui não vou me dar Eu estou me preparando e estar um contigo Obrigado.